Boa tarde, Anne. Boa tarde pra quem tá em casa. Eu tô aqui dentro do carro da TV Tambaú. A gente já tá fazendo a volta porque nós conseguimos localizar a casa da dona Nalva, que é a telespectadora que vai receber a nossa equipe hoje no quadro Bota Água no Feijão. Eu já liguei pra dona Nalva dizendo, dona Nalva, bota água no feijão porque a equipe da TV Tambaú tá chegando na sua casa pra almoçar. Agora, olha só, Anne, a gente não vai dar só prejuízo, não. Nós vamos almoçar, vamos ver se a comida da dona Nalva é gostosa porque é famosa. Eu tô sabendo que é boa mesmo a comida. Agora tem uma questão. Nós queremos saber se ela é nutritiva, se ela tá muito salgada, se o suco tá muito doce, se essa comida tá sendo preparada de uma forma a acrescentar na saúde dessa família. E aí, nós vamos trazer uma nutricionista. Então, nós não vamos dar só prejuízo, não. A gente vai chegar acrescentando, tá certo? Eu acabei de chegar aqui no prédio onde a dona Nalva mora. Nós vamos descer, tirar o equipamento e daqui a pouco eu volto ao vivo já pra mostrar o cardápio e ver como é que a gente vai comer, tá certo? Combinado assim, Anne? Combinado. Então, até daqui a pouquinho, e eu vou logo dizendo, viu? Carine, não vai dar prejuízo pra dona Nalva porque ela está de dieta. Agora, se fosse eu e Poliana, aí o negócio ia ficar feio, viu? Daqui a pouquinho, Carine tá de volta nesse nosso quadro super especial, que é Bota Água no Feijão, nessa nossa estreia. E, ó, não é só ir lá e filar a boia, não. É muita informação. Então, daqui a pouquinho, Carine de volta e a gente vai seguir a partir de agora com o nosso Tambaú da Gente. Tipo...